Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou Foi seu jeito diferente, toda inocente, que me conquistou Parece que ela gosta de me provocar, faz todo um joguinho pra me conquistar Mas esse seu joguinho, dessa vez eu não vou jogar Você que começou com essa ideia louca, naquela festa, você que beijou minha boca E agora sai dizendo por aí que eu quero namorar Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim Sozinho eu fico, nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim Sozinho eu fico, nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou Foi seu jeito diferente, toda inocente, que me conquistou Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou Foi seu jeito diferente, toda inocente, que me conquistou Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim Sozinho eu fico, nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração Sai dessa garota, eu não sou assim, às vezes eu mesmo sinto pena de mim Sozinho eu fico, nessa indecisão, machucando por dentro o meu coração Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou Foi seu jeito diferente, toda inocente, que me conquistou Você chegou de repente, olhar de serpente, me hipnotizou Foi seu jeito diferente, toda inocente, que me conquistou